Desce, Flávio! Desce, Flávio! Vai, Bica! Eu subi brincando, né, cara? Eu tenho um aparelhinho de brincar aqui, ó! Eu subi brincando até baixinho, ó! Vem que brincar! Vem! Tira daí, vem mais pra frente! Vou filmar eles passando! Tenho noção do tamanho dessa lomba aqui, velho! Eu desci só um pouquinho, mas... Ê! Me dói! Me dói! Me dói! Vain, me dói! É o André. É o Flávio, pifou a capivara do Flávio, deve pegar um tornadinho, cadê o bicho meu, lá vem ele. É o Flávio. É o Flávio. É o Flávio.